No ano de 1527, um barco chegou à solitária ilha na costa do Pacífico, na América do Sul. Ele tinha vindo resgatar um esfarrapado bando de desesperados que tinham estado procurando minas de ouro no desconhecido. Seu líder era um velho conquistador chamado Francisco Pizarro. Pizarro ainda acreditava que em algum lugar ao sul havia um mundo não descoberto. Mas seus homens agora estavam fartos das promessas dele. Eles só queriam sair dali. Ele é um açougueiro, é um selvagem. Tirem-nos do inferno desta praia. Então Pizarro se levantou, ele pegou a espada e desenhou uma linha na areia. Amigos e companheiros, disse ele. Este lado da linha é o perigo, a morte, a fome, o abandono. Este lado da linha é o conforto, a segurança. Aquele lado da linha é a volta para o Panamá e serão pobres. Cruzem para este lado e serão mais ricos do que jamais sonharam. Treze deles cruzaram a linha. Foram chamados de os Gloriosos Treze. E eles iriam participar de um dos eventos mais incríveis de toda a história. A conquista de um império que até aquele momento era desconhecido de todo o mundo. O Império dos Incas. O Império dos Incas. Os Conquistadores. A Conquista dos Incas. Com Michael Wood. Diferentemente dos europeus, os Incas ainda viviam na Era Sagrada. Para eles, o Sol era Deus e todos os dias eles adoravam sua primeira aparição, vindo da severa noite andina. E pensávamos que este fosse o mundo inteiro, disse um deles. Porque não conhecíamos outro até a vinda dos espanhóis. Em 1532, Pizarro voltou ao Peru com um pequeno exército privado. Com ele estavam sobreviventes da sua ilha, seus amigos e conterrâneos. E quatro de seus irmãos, tão unidos como um clã da máfia. A frente deles estava um vasto império e o grande Inca em pessoa, Atahualpa. Estradas como esta ligavam o Império por quase 5 mil quilômetros do Equador até o Chile. E através de seus mensageiros, Atahualpa podia receber notícias de Pizarro todos os dias. E toda noite, o Inca ficava sabendo em qual dos seus incontáveis abrigos, à beira da estrada, Pizarro descansava. Mandou que o povo alimentasse os espanhóis. Pizarro, em pessoa, dormiu na casa de nativos. Era razoavelmente confortável. Não se deve imaginar as coisas antes de vê-las. Ele ensinou o espanhol a dois índios. Assim, podia conversar em Kichwa, a língua dos incas. E naquelas noites, os espanhóis tiveram suas primeiras impressões desse grande Estado e de seu povo. Muito obrigado. Como os índios são racionais, disse o secretário de Pizarro, o povo parece obedecer mesmo a seus governantes. Eles comem milho e um tipo especial de raiz. Batatas. O principal alimento dos incas, que os europeus agora provavam pela primeira vez. Muito obrigado. E tinha mais comida exótica? Uma velha história inca conta que nos tempos antigos dos incas, houve um período de fome em que as pessoas morriam. E nas rochas descobriram esse pequeno roedor peludo, bom de comer, e isso a salvou. Só o comem durante festivais especiais, festivais religiosos, coisas assim. Hoje eles estão preparando porque tem um convidado estrangeiro. Como católicos romanos, os espanhóis estavam especialmente interessados na religião inca. Os incas reverenciavam seus ancestrais e os espíritos da montanha, como fazem até hoje. Mas os espanhóis viram a religião deles como adoração ao demônio. E Pizarro usaria isso como justificativa para a sua guerra de agressão, para salvar as almas dos incas. Agora, se tivermos uma saudade solar e dar uma irmã entre sua mulher, que depois tem um hijo que vai teuf 3000 a noite. Obrigado. No começo de novembro, o exército espanhol saiu da costa do Pacífico e, pela primeira vez, marchou em direção aos Andes. A estrada subia até a cidade de Cayamarca, onde Pizarro tinha ouvido falar que Atahualpa estava acampado à distância de uma semana de marcha. Como os aztecas, os incas nunca tinham visto cavalos. Dá para imaginar o choque que eles tiveram aqui quando os espanhóis chegaram em grandes cavalos de guerra e tudo mais. Então, Ricardo, onde fica mesmo a estrada inca para Cayamarca? Ela passa por ali e há aquele pequeno espaço ali. O quê? Vai até o topo? É, é atrás dela está o portal. Entendi. É um lugar de onde se vê... Ah, sim, sim, é um mirante. Deve ter sido incrível. Bizarro chegando com seus homens, 62 a cavalo e 102 a pé, mais alguns aliados nativos que vinham da costa e foi entrando num império de 5 ou 10 milhões de pessoas. Talvez, se ele soubesse, teria voltado para o Panamá. É isso, ele não tinha visto o exército inca, ainda não. Incrível. Maravilhoso. Ele era um cara esperto, sabido, Pizarro, analfabeto, sabe? De meia idade, duro, feito couro velho. E muito, muito esperto. Ele entendeu que os incas eram, sabe, uma civilização maravilhosa, ainda na Idade do Bronze. As armas de fogo podiam mais que as espadas. Então, venceria qualquer batalha. Nós seguimos por um caminho estreito e íngre, disseram os espanhóis, direto até os picos das montanhas. Ele ainda está lá, com os degraus incas. É isso, é isso. Então, isso aqui é inca, Ricardo? Bom, não tem mais ninguém, além dos incas, que fizesse esse tipo de trabalho que você vê aqui. Olha só, agora eu tenho o relato do secretário de Pizarro sobre essa viagem de subida. Fala de como o caminho era íngreme. Quando ele chegar ao topo, ele era defendido por uma fortaleza cercada de paredes de pedra, construída numa colina com rochas muito íngremes dos dois lados. É isso. Seguimos as pegadas deles, viram? Sabe, quase ninguém conhece este lugar no primeiro. É incrível. Os espanhóis estavam vendo coisas que jamais haviam sido vistas por outros. Os últimos momentos de um mundo intocado desde a aurora da história. Depois de cinco dias de marcha pelas montanhas, Pizarro saiu acima da cidade de Cayamarca. As fogueiras do inimigo naquela noite eram uma visão terrível, disseram os espanhóis. Como um céu brilhante e cheio de estrelas. O exército de Atahualpa tinha um efetivo de 30 mil homens. Os espanhóis estavam no limite agora, porque tinham permitido que eles chegassem sem serem barrados. Estariam sendo atraídos para uma armadilha? O secretário de Pizarro fez o relato. Poucos de nós dormiram naquela noite. Nós ficamos falando do que deveríamos fazer. Todos estavam com medo. Éramos tão poucos no coração daquele lugar, sem esperança de resgate. O Inca Atahualpa estava visitando a fonte de águas quentes nos arredores da cidade. E foi aqui que os dois mundos se encontraram pela primeira vez. A comitiva de frente dos espanhóis disse a Atahualpa que Pizarro gostava muito dele e que lutaria por ele contra os inimigos. E ele sorriu, disse o espanhol, como se ele não pensasse muito na gente. Atahualpa disse a eles que poderiam ficar na cidade. Os espanhóis tiveram um mau presságio quando entraram na cidade. Ela estava vazia. Eles ocuparam um prédio numa praça e esperaram para ver o que os incas fariam. Os espiões de Atahualpa os estavam vigiando o tempo todo. O espião-chefe, Apu, fez um relatório. Nós sabemos por muitos historiadores o que Apu relatou. Ele disse para o seu chefe, Atahualpa, o seguinte. Número um, eles não são deuses. Eles não são deuses? Não, não são deuses. Então o Inca soube disso na hora? O que não quer dizer que o povo não sabia disso. Ah, entendo. Eu vi eles, disse Apu, eu vi como eles ficam cansados ou doentes. E alguns deles até morreram. E os deuses não morrem, não ficam doentes. Então eles fizeram um plano. Disseram, vamos matar todos eles, menos três que serão castrados. O que cuida dos cavalos. O homem do ferro. O ferreiro? O cara que faz as ferraduras e todas as armas. E o barbeiro. O que cuida dos cavalos e o outro, é claro, para fundar a cavalaria de Atahualpa. Mas o barbeiro, por que, e disse Apu, porque ele sabe das coisas. Ele tem poderes. Filas de pessoas entram em sua barraca, cansadas, realmente bem sujas. E quando elas saem, vi que estão rejuvenescidas, frescas, limpas e com a pele lisa como a de um bebê. Atahualpa queria comer pizarro no almoço, mas pizarro o papou no café. Naquela praça, enquanto as horas passavam, os espanhóis ainda esperavam. Vou dizer uma coisa, disse um deles. A gente estava morrendo de medo. Finalmente, Atahualpa entrou na praça, nos ombros de seus cortesãos. Ele tinha uns 30 anos, bonito e inteligente, o barrete real vermelho na cabeça e um manto de seda macia, feito da pele de morcegos vampiros. É engraçado do que as pessoas lembram nesses momentos de muita tensão. Os espanhóis guardaram a canção alegre com que o povo o saudou. Ela ainda é cantada hoje em dia, em festivais nos Andes. Pizarro assistia com seus capitães e o padre Valverde. Atahualpa sentou-se no meio da praça. Então, o padre Valverde avançou com uma cruz e um livro de orações e fez um discurso sobre Cristo e o Papa e conclamou os incas abandonarem sua falsa religião e abraçarem Cristo. Eu sigo a minha religião, disse Atahualpa. O sol eterno e os deuses antigos dos incas. Qual é a sua autoridade na sua religião, disse ele. O padre levantou o livro. Me dê isso, disse Atahualpa, para eu ver se ele me diz alguma coisa. E ele virou as páginas com cuidado e ergueu os olhos. Por que ele não me diz nada, disse ele, e jogou o livro no chão. Era isso que Pizarro estava esperando. Foi o momento para o qual toda a carreira dele convergia. Isso deu a ele o pretexto para a guerra. E ele deu a ordem de ataque. E surgiram espanhóis dos pórticos em toda a praça, abrindo fogo contra a multidão de pessoas que estavam aqui. As lanças e espadas dos incas não eram páreo para as armas e o aço espanhol. Alguns dizem que seis mil pessoas morreram naquela noite. Enquanto a chuva caía, a praça ficou vermelha de sangue. Mas Atahualpa foi capturado vivo. Eles o levaram acorrentado para uma prisão ali perto. Ela ainda existe. E agora, Atahualpa fazia uma oferta espantosa para resgatar a si mesmo. Se eles o libertassem, ele encheria a sala com ouro. Para juntar o ouro, Atahualpa ordenou então ao povo que permitisse que os espanhóis viajassem livremente pelo império. E os espanhóis saíram para a maior incursão de pilhagem da história. E por que Atahualpa fez isso? De acordo com o Amanpoma, o Inca nunca havia visto os estrangeiros como uma ameaça. Mas agora ele achou que se entregasse o ouro como tinha prometido, Pizarro simplesmente iria embora. Naquele tempo, disse o Amanpoma, nós índios perdemos todo o senso de direção. Esquecemos nossos deuses. E nossos governantes perderam sua autoridade. Então, os homens de Pizarro atravessaram o Peru, pilhando os maiores santuários das Américas. Na costa do Pacífico, fica o templo de Pachacamac, o sacudidor da terra. Pizarro mandou seu irmão Hernando para lá. Jovem e arrojado, Hernando marchou direto para o mais santo dos santos. Tudo para encontrar um simples ídolo de madeira. Os espanhóis ficaram desanimados ao não encontrar nada no coração desse famoso santuário, a não ser esta simples e antiga imagem. Quando vimos que não tinha valor e era desprezível, disse um dos membros da expedição, dissemos ao sacerdote, como vocês podem reverenciar uma coisa tão sem valor? E eles ficaram espantados e defenderam o deus deles. E disseram, este é Pachacamac, em cujas mãos todas as coisas do mundo descansam. É claro que a gente via que era o demônio que falava para eles naquela caverna escura. Mas os outros templos do Peru eram literalmente cobertos de ouro. A Taualpa encheu sua sala de resgate com sete toneladas de ouro, um dos maiores tesouros de toda a história. Ele manteria a sua palavra, mas o que Pizarro faria? Pizarro levou a Taualpa a julgamento por traição. O júri, os irmãos e amigos de Pizarro. O veredito, o Inca devia morrer. Foi a coisa mais desprezível que fizemos nas Américas, disse um dos conquistadores. Nos Andes, o povo jamais esqueceu. Nosso pai Inca, eles o apanharam, eles o enganaram, eles o mataram. Ele tinha o coração de um puma, a esperteza de uma rosa. Eles o mataram como um lema. Os raios cruzaram o céu. Choveu o granizo. Os sábios antigos foram enterrados vivos. Entendi. Pumashanguan é ele coração, o coração de um puma. Sim. E a Matashima, eles o mataram como um djama. Hum. Hum. Para os Incas, esses eventos foram quase inacreditáveis. Aconteceu o Apachacuti. O mundo virou de pernas para o ar. Pesaro agora marchou com seu exército em triunfo, para o sul, na estrada real Inca, mais de mil quilômetros para a capital do Império Inca, Cusco. Em 15 de novembro de 1533, nós, os espanhóis, chegamos a Cusco. Era uma coisa maravilhosa de se ver. Nenhum prêmio se igualaria a isso. As ruas eram largas, os palácios perfeitos, feitos de blocos antigos. Era a cidade mais rica de todas as cidades índias. Fundada pelo primeiro Inca e refundada em 1533 por Francisco Pizarro. E, enfim, Pizarro olhou para o seu prêmio. A cidade dos Incas, com sua grande praça cerimonial e os enormes palácios dos clãs reais incas. Foi uma virada na história do mundo. Os Incas acreditavam que este lugar era o centro da Terra. Foi o centro sagrado da última das civilizações independentes do planeta. E a queda da cidade diante dos espanhóis, ter vindo logo depois da queda do México, parece agora ter sido o começo do fim das civilizações tradicionais do mundo. O fim da Era Sagrada. O triunfo da Era Profana. Agora Francisco mandou Fernando para casa em navios carregados com ouro, trazendo as notícias de eventos incríveis. Na Espanha só se falava do Peru e de Seu Ouro. A Europa estava maravilhada. Os espanhóis foram para o Peru numa corrida do ouro. Os irmãos de Pizarro ostentavam sua recém-descoberta fortuna. Para eles, aqueles foram dias maravilhosos, quando se apoderaram do povo e das riquezas do Peru. Para ganhar a simpatia do povo, eles nomearam um rei comandado, o meio-irmão de Atalalpa, Manco. Um rumor de descontentamento rondava Cusco e o boato de uma guerra de libertação se espalhou. Manco reuniu seus líderes num encontro secreto. Talvez ele tenha acontecido no Templo Inca do Sol, que ainda existe dentro de uma igreja em Cusco. As palavras de Manco foram registradas por seu filho, Tito Kuzi. Eu reuni vocês aqui, disse Manco, porque agora todos sabemos claramente quem são os estrangeiros. Não são pessoas de valor enviadas por Deus. São filhos do demônio. Já suportamos milhares de insultos. Eles nos trataram feito cachorros enquanto juravam ser nossos amigos. Agora, eu quero que vocês enviem mensageiros por todo o país e reúnam todas as suas forças para nos reunirmos, todos aqui em Cusco, daqui a 20 dias, para atacá-los. Cuidem para que os barbudos não saibam nada sobre isso. Vamos matar até o último deles. Então, talvez, nós possamos acordar desse pesadelo. O plano de Manco era um ataque simultâneo em todo o Peru. Acima de Cusco, um grande exército inca se reuniu nas colinas. Os espanhóis estavam cercados. Isolado em Lima, Francisco Pizarro mandou frenéticos pedidos de ajuda para o México. Três colunas de reforços foram varridas pelo exército de Manco. Aqui em Cusco, os sobreviventes espanhóis imaginavam como poderiam tomar a fortaleza inca que controlava a cidade em Sátsuamã. Os espanhóis foram dizimados e em meio à batalha, Juan Pizarro foi morto, mas no final, os incas ficaram sem armas. A última batalha por estas muralhas aconteceu com o heroísmo desesperado dos guerreiros incas. Semelhante à batalha asteca pela cidade do México, ela lembra os grandes épicos clássicos como a Ilíada, o cerco, a Troia. O último dos grandes heróis incas, dizem, ficou em pé nestas rochas, armado com uma espada europeia, afastando os espanhóis, matando gente do lado dele que chegasse a pensar em se render aos espanhóis e no final, quando ficou claro que não havia mais esperança, ele largou suas armas, encheu a boca com terra, açoitou o próprio rosto e se jogou das pedras, cumprindo o juramento de que morreria antes de se entregar aos espanhóis. foi por pouco, mas os espanhóis conseguiram abrir uma brecha. Os pizarros agora iniciaram uma severa retaliação contra a população civil, mulheres e crianças que ajudaram o exército de Manu. Uma fuga em massa se seguiu daqueles que puderam ir para o norte, para o Vale Sagrado. O Vale Sagrado da terra dos Incas. aqui eles construíram os mais belos palácios, com enormes terraços para cultivar milho e folhas de coca. E era aqui que Nanco e seu sumo sacerdote poderiam pedir ajuda aos ancestrais. No Machu Picchu, as múmias dos Incas mortos poderiam ser retiradas de suas câmaras mortuárias para saudar o sol. Os olhos dos mortos arregalavam-se como em vida, com a vista dos picos sagrados. de seus olhos da terra. De acordo com o Amampoma, Manco construiu novos terraços e casas aqui para alimentar e proteger a multidão de tropas e refugiados. Ainda dá para ver isso em Ollantaytambo, que é o lugar onde ficavam as casas e os canais de água. Os incas se orgulhavam de que Nango tinha feito desta a fortaleza mais resistente em todo o Peru. E foi aqui que os pizarros iniciaram seu próximo ataque. Eles abriram caminho pelas estreitas ruas da cidade. E então atacaram a fortaleza que dominava de cima. Os espanhóis agora mandaram destacamentos militares para cima, tentando ocupar as rochas acima da fortaleza. Hernando Pizarro liderou o assalto nesses degraus, enquanto os incas lançavam projéteis para baixo, incitados por Manco, que corria nos terraços acima, montado num cavalo espanhol. Então, de repente, os índios nos atacaram por todos os lados e ouvir o rugido do exército deles era como se a montanha estivesse desabando em cima de nós. Pela primeira vez, os espanhóis foram derrotados numa batalha intensa. Mais um dia, e nós teríamos matado todos eles, disse Tito Cuse. Os homens do meu pai gargalhavam com a debandada dos espanhóis. E como nós celebramos nossa vitória. Manco planejava construir uma nova Cusco aqui no Vale Sagrado. Ele até construiu uma grande câmara do conselho, onde foram esculpidos os pumas reais. Com esses monumentos, ele esperava ser lembrado para sempre, disse o Amanpoma. Mas Manco sabia que colonizadores espanhóis estavam chegando ao Peru todos os meses. Em um ano, Manco percebeu que ele teria de ficar bem longe do alcance dos espanhóis, nas selvas do lado mais longe dos Andes. O Peru seria dividido. Deve ter sido um momento doloroso para o jovem Inca. Então, o Império Inca devia ser dividido. A corte de Manco e seu exército começaram sua longa marcha sobre os Andes, demolindo a estrada atrás deles, na medida em que passavam. Então, são mais de 3.900 metros. Meu Deus, não admira que minhas mãos estejam congelando. Mas mesmo assim, os Incas sonhavam que um dia poderiam voltar. Do lado mais distante das montanhas, Manco e seus generais esperavam organizar uma nova resistência. Conforme Manco dizia, para libertar a terra dos nossos antepassados. Manco destruiu a ponte de corda aqui em Tchauli. O rio deveria ser a divisa entre os dois mundos. Mas os Pizarros não perdoavam quem se opusesse a eles. Gonzalo Pizarro agora se preparava para caçar Manco. A linha de retirada de Manco o havia levado a uma selva distante, escondida em Vilcabamba, a cidade perdida dos Incas. Com ele, Gonzalo levou 300 dos conquistadores mais durões, mais do que seu irmão havia levado para Kayamata. E nós nos preparamos para segui-lo. O primeiro estágio da nossa caminhada, seguindo as pegadas de Pizarro, nos levou através do planalto deserto, até o último dos caminhos mais altos em direção à Amazônia. Manco havia fugido para o canto mais longínquo do mundo Inca, para criar seu novo reino. De acordo com o Amampoma, Manco tinha aberto novas estradas para o interior. E no segundo dia, nós as encontramos. Estes parecem ser degraus incas, não é? É sim, são os degraus incas. Eles parecem estar bem preservados por aqui. É, estão sim. Pizarro sentiu o cheiro de sangue. Não podemos falhar em pegar Manco agora, ele disse. Vivo ou morto. Mas ele estava confiante demais. De repente, blocos gigantescos caíram da cordilheira acima da trilha, se despedaçando. Manco tinha armado uma emboscada. Nosso guia, Dom Juvenal, nos disse que ainda existem pilhas de rochas aqui em cima, esperando para serem roladas pela borda. Trinta e seis conquistadores foram mortos. Gonzalo foi forçado a fugir e esperar reforços antes de ousar prosseguir. E Manco escarnecia dele. Sou Manco, Inca. Nós matamos dois mil espanhóis. E vamos matar você também e libertar nosso país. No dia seguinte, descemos através da neblina para a úmida floresta tropical. Em alguns lugares, deslizamentos acabaram com a trilha. Essas condições devem ter baixado o moral até dos mais endurecidos conquistadores de Pizarro. Finalmente, às cinco da tarde do terceiro dia de marcha, chegamos à cidade perdida de Manco. Então, Dom Juvenal, esse é o Espírito Pampa. Você mantinha o Espírito Pampa, irmão? Você é o Espírito Pampa? Sim. Então é isso. O vale perdido dos Incas. O local da cidade perdida deles. É tão isolada, tão escondida, que dá para entender como só foi descoberta no século XX. E dá para entender também porque os últimos sobreviventes dos Incas achavam que estariam seguros aqui, escondidos do resto do mundo. Pizarro teve que lutar para chegar tão longe. Mas quando chegou aqui, a cidade estava vazia. Manco tinha desaparecido na selva. Gonzalo procurou pelas florestas por dois meses, até que a doença e a fome o forçaram a voltar. Por pouco, Manco sobreviveu. Em sua fúria, Pizarro se vingou. Mandou matar a mulher de Manco com flechas e colocou-a no rio, boiando em uma cesta para ser encontrada pelos Incas. Manco ficou dominado pela dor, porque amava muito. Nesse meio tempo, o império privado de Pizarro começou a decair. Como todas as famílias da máfia, os pizarros tinham feito inimigos cruéis. Numa cena digna de O Poderoso Chefão, o velho Francisco, descobridor e conquistador do Peru, foi assassinado pelo filho de seu primeiro sócio. Manco, nesse meio tempo, tinha construído sua nova capital, num lugar chamado Vitcos. É fantástico. Lá está o rio Vilcabamba. Os espanhóis descrevem este lugar como sendo uma montanha alta, com vista magnífica da província de Vilcabamba. E em cima, dizem, tinha uma área bem plana, onde construções majestosas e suntuosas foram erguidas com grande habilidade e arte. E mesmo desta distância, você pode ver as ruínas. Manco governou aqui por sete anos. Os espanhóis agora estavam lutando entre si, e Manco acolheu inimigos de Pizarro. Mas havia uma recompensa pela cabeça do Inca. E no final, eles o pegaram. Isso é tudo o que resta do Palácio de Manco. Aqui estão os belos pórticos esculpidos que os espanhóis mencionaram. E aqui está a praça, onde tudo aconteceu. Manco estava começando a jogar um jogo de atirar ferraduras com seus convidados espanhóis. Era um jogo de que ele gostava muito. E o filho dele, Tito Cruz, lhe conta a história. Meu pai ia jogar, disse ele, quando um dos espanhóis o esfaqueou pelas costas. E meu pai tentou se defender, mas tinha sete deles, e ele estava desarmado, e eles o esfaquearam, 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 e ele caiu no chão. Eu queria defendê-lo, disse Tito, mas eu só tinha nove anos. Eles viraram para mim e fiquei apavorado, e corri para o mato. E, apesar de me terem ferido a perna, eu escapei. Mas meu pai foi morto. Manco tinha sido o único inca a oferecer a esperança de resistência a longo prazo. Então, o Império Inca terminou. A ordem política foi destruída. Mas as coisas acontecem em níveis diferentes da história, e os impérios são apenas a superfície dela. E abaixo deles, existe uma estrutura mais profunda, que dura muito mais. A tenacidade duradoura, enraizada na cultura do povo de uma região, moldada pela geografia e pelo clima. E aqui nos Andes, o povo inca sobreviveu. Por quase 500 anos, o povo dos Andes ainda reverencia os espíritos ancestrais dos Incas. Todos os anos, em junho, eles sobem aos milhares para as geleiras das montanhas sagradas. E pouco antes do nascer do sol, das alturas de mais de 4.800 metros, presta um culto ao gelo de Coila Riti, o Senhor da Estrela da Neve. E logo após, como seus ancestrais incas, o povo saluda o sol nascente. E então cantam a canção alegre que cantavam para Atalapa tantos e tantos anos atrás. Quando o último inca morrer, disse o velho Francisco Pizarro, o povo vai se cansar de resistir e vai aceitar nosso domínio. Mas a conquista ainda não acabou. Versão Brasileira BKS Aúc�� A usla se sentiu A CIDADE NO BRASIL